Pessoal, uma atualização. O lateral direito do Corinthians, o Rafael Ramos, foi preso em flagrante, detido no posto policial que existe dentro do estádio Beira-Rio, pela acusação de racismo envolvendo o atleta Edenilson, que acusou o Rafael Ramos de ter sido chamado de macaco. O Braulio da Silva Machado, árbitro do jogo, inclusive relata em súmula essa acusação do Edenilson. O Edenilson ficou depois do jogo, prestou queixa, o Rafael Ramos teve que dar depoimento e o delegado envolvido no caso ouviu as partes, inclusive os advogados, e lavrou o flagrante detendo o jogador do Corinthians imediatamente. Ainda envolve um pagamento de fiança para ele ser liberado, que o Corinthians deve pagar nas próximas horas no valor de 10 mil reais. Então, houve uma prisão em flagrante nesta noite pela acusação de racismo do atleta Rafael Ramos. Qualquer novidade eu volto aqui para falar para vocês. Valeu!